Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com a porcentagem para o concurso do TJ, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos acabar de vez com o trauma que você tem de porcentagem, com os probleminhas de porcentagem da banca BUNESP. Hoje é o dia da BUNESP pagar o mal que ela te fez. Tem até a musiquinha, né? É hoje que a BUNESP pagou o mal que ela te fez. É hoje que a BUNESP pagou o mal que ela te fez. É isso aí. Hoje é o dia dela pagar o mal que ela te fez. no tocante aí a porcentagem. Com certeza, depois dessa aula de hoje, a história vai ser diferente. Com o método MPP, tudo é diferente. Então, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Aumenta o som e olha aí na sua tela. Porcentagem para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Antes de começarmos aqui a nossa explicação, recadinhos de sempre, né? Já ia esquecendo aqui. Recadinhos de sempre. Primeiro deles. Baixe o material da aula. O Júnior já deve ter colocado aí, mas eu vou pedir para ele colocar novamente. Então, baixe o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito, venha fazer parte do nosso time. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso aí para você. Zero trauma? Agora, pessoal, é isso aí. Caneta e papel na mão. Deixa eu olhar aqui o meu retorno, o meu microfone. E, simbora, simbora, vamos para cima da Amunesp. É hoje que ela paga aí o mal que ela te fez. Então, simbora, pessoal. Brincadeiras à parte. Aumento som. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Seriedade. Olha aí, pessoal. Porcentagem. Vamos trocar uma ideia? Para não ter gritaria lá na frente. Então, a gente vai aparar as arestas. Vamos fazer aqui um resuminho. E depois a gente parte para as questões de prova. Legal? Então, vamos lá. O que seria a porcentagem, pessoal? A porcentagem é toda a fração cujo denominador é igual a 100. Por exemplo, na prática, 20%. O que é 20%? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, toda a fração representa um dado percentual. Já começa a amadurecer isso na sua cabeça. Tá legal? Então, 20%. O que é 20%? É a mesma coisa que 20 sobre 100. Só que 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,2. Então, pessoal, já vou amarrar uma coisinha aqui. Estamos aqui com a forma percentual, que é o 20%. E essa forma percentual pode ser representada de duas formas. Ou na forma de fração, ou na forma de um número decimal. Legal? Então, existem duas maneiras de a gente representar um dado percentual. Em forma de fração, beleza? Ou na forma decimal. Tá? Memorize isso daí, que é importante. Na hora que a gente for efetuar os cálculos, você tem que ter essa noção básica. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. E no do básico ao avançado. Juntos. Vamos lá? Juntos. Então, simbora. Vou dar mais um exemplo aqui. 30%. O que é 30%? Opa! 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Só que se eu dividir 30 por 100, né? 30 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,3. Então, 30%, a forma percentual, eu posso representar de duas formas. Eu posso representar na forma de fração, ou eu posso representar na forma decimal. Legal? Então, aqui, pessoal, fizemos a definição, trocamos uma ideia, só que o mundo é feio, né? Vamos lá. Pô, Marcão, será que é só isso? Não. Vamos lá. Indo do básico ao avançado. Então, da definição, passamos agora para os cálculos. Deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente continuar aí trocando uma ideia. Então, vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai aprender a fazer é transformar as frações em porcentagem. Está sem enrolação. Muito tranquilo. Como é que a gente passa da fração para a porcentagem? É só você pegar a fração e multiplicar a fração por 100. Tranquilão na nave. Zero trauma. Então, vem comigo. Letra A. Três quartos. Quero passar da fração para a porcentagem. Você vai pegar a fração e vai multiplicar por 100. Simples assim. Quando não tem nada, subitende-se que é um embaixo. Aí, o que vai acontecer aqui? Aquela simplificação marota, né? Sempre vai dar um sambinho aqui. Eu vou pegar aqui o 100 e vou simplificar por 4. Pou! Pou! Quanto é que dá 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 vai dar 25. 3 vezes 25 vai dar 75. 75 o quê? Porcento. Quando você multiplica por 100, você vai achar a resposta em percentual. 75 o quê? 75 por cento. Então, três quartos é a mesma coisa que 75 por cento. Vamos lá. Letra Bravo. Letra B de bola. 7 vinte avos. Quero passar para a porcentagem. Vou pegar a fração e vou multiplicar por 100. Cabeça de gelo. Tudo lindo. Quando não tem nada embaixo, subentende-se que é 1. Aí, vai dar sempre um sambinho aqui, né? Vou simplificar, ó. Já prepara a mão, ó. 100 por 20, ó. Pou! Pou! 100 dividido por 20 vai dar 5, não é isso? 5 vezes 7 vai dar 35. 35 o quê? Porcento. Então, tá aí. Aprendemos a transformar a fração em porcentagem. Isso também é o que eu falo, pessoal. A matemática, ela está interligada. Às vezes, numa questão de probabilidade, por exemplo, né? Numa questão de probabilidade, você precisa usar essa técnica. Por quê? Na probabilidade, na maioria das vezes, ele pede a resposta em porcentagem. Você acha uma fração e ele pede a resposta em porcentagem. Então, se você não sabe essa técnica, você não consegue finalizar a questão. Então, a matemática, ela pune, né? Às vezes, um assunto depende do outro. Imagina, você resolve a questão de probabilidade, consegue aplicar ali o raciocínio corretamente. Aí, nesse cálculo básico de porcentagem, você não consegue desenrolar. Você trava. Imagina. É desesperador. Então, por isso que é importante. É o que a gente sempre fala aqui, ó. Não pule as etapas. Não pule as etapas. Não tem como você aprender matemática pulando etapas. Legal? Porque uma coisa depende da outra. Legal? Vamos lá. Te dei um puxãozinho de orelha. Agora, vamos lá. Simbora. Continuando aqui. Ainda nessa parte de cálculo. Cálculo com porcentagem. Vamos lá. É a regrinha do volta. Tá? É a regrinha do volta. Vou até botar aqui no cantinho. Ó. Qual é o bizu? Anota aí na sua casa. Se você não sabe. Volta 1. Volta 2. Volta 3. Quando você volta uma casa, você está encontrando 10% do valor. Aí, raciocina comigo. Se você tem 10, você tem 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Sim ou não? Se você tem 10, você tem 20. 20% seria o dobro. Se você tem 10, você tem 30. Pô, 30% seria o quê? O triplo. E assim sucessivamente. Então, isso é muito importante. É a regrinha do volta. A luz chegou. Acompanha aqui o raciocínio. Daqui a pouco, eu coloco em prática. Só anota isso daí. Você não vai acreditar no macete. É muito tranquilo. Volta 1. Volta 1 casa. Corresponde a 10%. Volta 2 casas. Corresponde a 1%. E volta 3 casas. Corresponde a 0,1%. É o que você precisa para fazer os cálculos. É a regrinha do volta. Zero trauma. Está aqui anotadinho. Agora, eu vou colocar tudo isso em prática para vocês. Eu quero calcular. Eu quero saber o valor de 40% de 150. Se eu tenho 10, eu tenho 40. Então, eu vou achar aqui 10% de 150. Para achar 10%, basta voltar o quê? Uma casa. Então, V1. Volta 1 casa. Então, 10% vale quanto? 15. Se 10% vale 15, 40% vai ser 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes 15 vai dar quanto, Marcão? 60. Legal? Então, 40% de 150 vai dar 60. Simbora. Agora, na letra B, eu quero 3% de 2,500. Agora, a jogada já é outra. Eu vou achar 1%. Porque se eu tenho 1%, eu tenho 3, 4, 5. Aí, você também tem que raciocinar um pouquinho. Eu quero 3%. Se eu tenho 1, eu tenho 3. Sim ou não? E para achar 1%, a regrinha do volta. Basta você voltar duas casas. Então, olha que interessante. Eu vou voltar aqui duas casas. Uma, duas. Então, 1% de 2,500 é 25. Se 1% é 25, 3% é 3 vezes esse valor. Então, vai ser 3 vezes 25. Quanto é que dá 3 vezes 25, Marcão? 75. Zero trauma. Agora, vamos lá. Evoluindo. Eu quero 31% de 200. Pô, 31 eu vou quebrar. Aí, eu vou aplicar aqui o quebra-quebra. Quem é o 31? 31 é 30 mais 1. Deixa até eu sair ali do cantinho. Senão, vai acabar cortando a parada. Vamos lá. Quem é o 31? Aí, você vai quebrar o número. Pô, 31 é 30 mais 1. Então, 31% é a mesma coisa que 30% de 200, mais 1% de 200. Com o tempo, você vai fazer até mentalmente esses cálculos. Beleza? Mas, no início, tem que meter a mão. Beleza? Então, 30%. Pô, para achar 30%, basta encontrar 10%. Para achar 10%, volta uma casa. Então, 10% vale quanto? 20. Se 10% vale 20, 30% vai ser 3 vezes esse valor. 3 vezes 20, vai dar 60%. 1%, para achar 1%, volta duas casas. Olha lá no macete. Então, voltando aqui duas casas, o resultado seria 2. 1% de 200 vale 2. Somando esses caras, 60%. Olha, tranquilaço. 60. Mais 2 vai dar quanto? 62. Então, 31% de 200 dá quanto? 60 e 2. 0,2%. Agora, vamos lá. Evoluindo sempre. 0,2% de 15 mil. 0,2%. Pô, acha 0,1%. 0,2% é o dobro de 0,1%. Para achar 0,1%, basta você voltar 3 casas. Então, olha que lindo. Você abrindo o berreiro para uma coisa simples. Vem com o marcão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 0,1% vale 15. Só que eu não quero 0,1. Eu quero 0,2, que é o dobro. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 2. 2 vezes 15 vai dar quanto? 30. Agora, porcentagem de porcentagem vai gerar outra porcentagem. Tá legal? Sempre. Porcentagem de porcentagem vai gerar outra porcentagem. Legal? Então, como é que vai ficar essa parada aqui, pessoal? 15% de 40%. Método MPP. Multiplica tudo e volta 2 casas. Simples assim. Então, 15 vezes 40. 15 vezes 40 vai dar 600. 15 vezes 40 vai dar 600. Só que aí, qual é o macete? Multiplica tudo e volta o quê? Duas casas. Multiplica tudo e volta 2 casas. Então, o resultado final não seria 600. Seria 6%. Legal? Simples assim. Marcão! E se fosse 3? Beleza. Vamos lá. Parece que eu estou do seu lado, né? Estou ouvindo vozes aqui. Pessoal, o macete só funciona de 2 em 2. Então, se tivéssemos ali 3 percentuais, você faria os dois primeiros. E o resultado, você faria com o terceiro. Simples assim. Tá? O macete só funciona de 2 em 2. Legal? Nessa técnica aí. Multiplica tudo e volta 2 casas. Então, se tivéssemos ali mais um percentual, você pegaria os 6% e faria tudo de novo. Legal? Só pode ir de 2 em 2. Legal? Legal, 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 legal. Tem a técnica também do tapo primeiro, mas, para não embolar a tua mente, eu estou seguindo aqui numa corrente só. Legal? Beleza, 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 beleza. Deixa eu passar aqui. Próximo assunto. Vamos lá. Aumentos e descontos sucessivos. Deixa eu olhar aqui se está tudo lindo. Simbora, né? E aí, você que está nos assistindo aí, você está gostando da aula? Essa aula está sendo importante para você? O mínimo que pedimos, dá o seu likezinho, se essa aula está sendo importante para você. E no final da aula, cara, deixe um comentário. Por quê? Quanto mais comentários o vídeo tem, o YouTube enxerga o nosso vídeo como um vídeo importante e vai compartilhando com mais pessoas. Ele vai dando mais relevância, vamos dizer assim, ao nosso vídeo. E assim, podemos ajudar mais e mais pessoas. Acho que esse, na verdade, é o nosso principal objetivo. Beleza? Então, deixe o seu like e no final do vídeo, deixe um comentário do que você achou da aula. Beleza? Vamos lá, pessoal. Aumentos e descontos sucessivos. Cara, uma galera já sabe qual é o macete. Mas, se você ainda não conhece, anota aí. Vamos aplicar a técnica do CVM. O que significa o CVM? O C é de conta. Primeiro, a gente faz uma continha. A gente faz uma conta. Feito a continha, feito a conta, a gente volta. Volta o quê, Marcão? A gente volta uma casa. É isso aí. Fez a continha, volta o quê, Marcão? Volta uma casa. Depois de voltar uma casa, o que a gente faz? Multiplica. Simples assim. Multiplica. Então, o que significa o CVM? Vamos lá. O C é de conta. Primeiro, a gente faz uma continha. Depois, Marcão, a gente volta. Volta o quê? Uma casa. E quando a gente volta uma casa, o que a gente faz? A gente multiplica. O M é de multiplica. A gente multiplica os resultados. Vamos colocar em prática isso daí? Vamos lá. Tem aqui três exemplos. Letra A. Um aumento de 30, seguido de um aumento de 20. O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a técnica do CVM. Eu tive ali dois aumentos. Não é isso? Um aumento de 30, seguido de um aumento de 20. Aí eu vou aplicar o macete. Vamos lá. Qual é a técnica? Primeiro passo. Faz uma conta. Você vai fazer uma continha. Mais 30 com mais 20. Vai dar mais 50. Zero trauma. Fez a continha? Você vai voltar. Você vai voltar uma casa. O 20 vira 2. E o 30 vira 3. Então, faz a continha. Volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Então, vai ficar aqui. Mais 3 vezes mais 2. Quanto é que dá mais 3 vezes mais 2? Vai dar mais 6. 50 com mais 6 vai dar quanto? Mais 56. Está aí. Um aumento de 30, seguido de um aumento de 20, equivale a um único aumento de 56. Vamos lá. Por isso que a gente coloca vários exemplos. Letra A foi para a conta. Letra B. Eu tenho agora um aumento de 30, seguido de um desconto de 20. Vamos lá. Primeiro passo. Faz a continha. Mais 30 com menos 20. Vai dar mais 10. Fez a continha? Volta uma casa. Olha lá. Voltei uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Eu estou multiplicando. Então, quando multiplica, mais com menos dá menos. 10 com menos 6 vai dar quanto? Mais 4. Então, um aumento de 30, seguido de um desconto de 20, equivale a um único aumento de quanto? De 4. E para finalizar a letra C, dois descontos. Um de 30, seguido de um de 20. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Não precisa jogar valor. Não precisa fazer nada disso. É só seguir aqui a técnica. Vamos lá. Menos 30, faz a continha. Menos 30 com menos 20. Vai dar menos 50. Eu estou somando. Não é isso? Fez a continha, volta uma casa. Deu chabum aqui na caneta. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Menos com menos dá mais. Eu estou multiplicando. Menos 50 com mais 6 vai dar menos 44. Então, um desconto de 30, seguido de um desconto de 20, equivale a um único desconto de 44%. Legal? Dá aquele print. Ou melhor, anota. Tudo bonitinho. Eu prefiro que o aluno anote. A matemática tem que meter a mão. A gente já vai fazer um outro exemplo. De aumentos e descontos sucessivos. Anota isso aí, bonitinho. Que a gente já vai praticar. Eu estou em cima ali, mas dá para você visualizar. Quer continha? Volto uma casa. E multiplico. Então, vamos lá. Aplicando aqui em uma questão. Vamos lá. O preço de um objeto foi aumentado em 20% do seu valor. Como as vendas diminuíram, o novo preço foi reduzido em 10%. Em relação ao preço inicial, o preço final apresenta. Então, pessoal, tivemos aqui um aumento seguido de um desconto. Acabou CVM neles. Vamos lá. Mais 20, faz a continha. CVM. Faz a continha. Mais 20 com menos 10. Vai dar mais 10. Fez a continha? Volto uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Fatality. Mais 10 com menos 2 vai dar mais 8. Então, o que significa esse mais 8? Significa o seguinte. Um aumento de 20 seguido de um desconto de 10 equivale a um único aumento de 8%. Legal? Zero trauma? Gostaram? E aí? Você está gostando? Essa aula está sendo legal? Você está gostando aí? Vocês, né? Estão gostando da aula? O que vocês estão achando aí? Coloca aí no bate-papo. Esse retorno aí é sempre importante para a gente. Enquanto eu vou aumentando aqui a temperatura do ar. Estou quase congelando aqui. E esse ar também, cara, ele dá um xabum. Eu acho que é a pilha. A pilha é tudo agindo aqui para perturbar a nossa aula. Pessoal, eu sei que você, às vezes, realmente fica triste aí pensando em várias coisas. Pensando em desistir do seu sonho. Pô, não consigo aprender matemática. Pô, isso não é para mim. Você já tem aquela coisa já na sua mente que colocaram que você não é capaz. Que, pô, matemática não é de Deus. Por que cai matemática em concurso? Enfim, se eu te disser que existe um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos, assim como você, como você, né? Chegar aqui com a gente desesperado, cara, sem, né? Ah, vou comprar o curso mais. Entendeu? Porque o cara já gastou vários, né? Já fez vários investimentos e nada rolou. O cara chega aqui desanimado. Aí, quando ele tem um contato com o método, né? Lá no curso mesmo, que a gente vai passo a passo, ele começa a acreditar. Ele começa a ver que é possível essa transformação. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, cara, olha essa prova social. Olha isso aqui. Olha que lindo. Olha o que a Ludmilla mandou para a gente. Olá, queridos professores. Comprei o curso do TJ São Paulo. Um pouco mais de um mês. E simplesmente estou amando. Por algumas vezes, bati na trave de concursos importantes por causa da matemática. Mas sei que o próximo vou conseguir. Espero que o meu próximo depoimento neste site seja para relatar minha aprovação. E pode ter certeza que vocês farão parte disso. As videoaulas são ótimas. Vou indicar sempre. Continue assim, vocês vão longe. Excelente trabalho. Parabéns, Ludmilla Monteiro Lacerda. Então, pessoal, a Ludmilla tomou uma atitude. Ela foi lá, fez o investimento dela. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que muito em breve ela vai estar aqui com outro depoimento. Que é o depoimento da aprovação dela. Eu tenho certeza disso. E isso pode acontecer com você? Pode. No final da aula, eu sempre falo dos cursos. Do que temos de melhor, do que fizemos de melhor para você. Você que tem um sonho aí de ser aprovado no TJ. No final, eu tenho um recadinho para você. Legal? Agora chegou aquela parte, que são as questões de prova. Legal? Chegou aquela parte da gente jogar. Treino duro, jogo fácil. Então, está aí a primeira questãozinha. Vamos lá, pessoal. Uma loja recebeu um currículo de 120 pessoas interessadas nas vagas de trabalho temporária de final de ano. Do total, 20% dessas pessoas foram selecionadas para uma entrevista. E seis delas foram contratadas. Considerando-se o número de pessoas selecionadas. Aquelas que foram contratadas representam. Então, ele quer saber, pessoal, em porcentagem. A gente sabe que foram contratadas seis pessoas. Em relação às pessoas selecionadas foram contratadas seis pessoas. Só que ele quer saber esse resultado em porcentagem. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma regrinha de três. Porcentagem é assim. Às vezes, não precisamos da regrinha de três. Mas, tem situações que a gente tem que fazer. É uma regrinha de três bem tranquila. Sempre acontece isso em porcentagem. Em algum momento, acaba aparecendo ali uma regrinha de três. Mas, é muito tranquilo. Vamos lá? Vamos quebrar a questão? Primeiro é entender o probleminha. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? A loja recebeu 120 currículos. 120 pessoas. 120 currículos. Dessas 120 pessoas, apenas 20% foram selecionadas. Então, já vamos fazer esse cálculo. Já sabemos fazer esse cálculo. 20% de quanto? De 120. Se eu tenho 10, eu tenho 20. Como é que eu acho 10%? Para achar 10%, coloca aí no bate-papo. Volta 1 ou volta 2? Coloca aí para mim. Volta 1 ou volta 2? Coloca aí, que eu vou molhar a palavra. para ver se você entendeu. Pô, Marcão. Para achar 10%, basta voltar uma casa. Exatamente. Então, 10% vale quanto? 12. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, 20% é o dobro. Então, para achar 20%, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 12, vai dar quanto? 24. Então, 24 pessoas foram o quê? Selecionadas. Só que dessas 24, 6 foram contratadas. Só que ele quer saber isso daí em porcentagem. Aí, pessoal, vai rolar uma regrinha de 3. O que a gente vai fazer aqui? 24. 24 é a minha referência. É o número de pessoas selecionadas. Então, 24 é a minha referência. Então, 24 equivale a quanto? A 100%. E 6, dessas 24, 6 foram contratadas. E 6 corresponde a quanto? A X. Acabou. Cruzou. Multiplicou. Olha lá. Vou descobrir o valor em porcentagem. Vai ficar 24X igual a 600. X vai ser igual a 600. Dividido por 24. X vai ser igual a 25%. Então, olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra A. Bravo. Letra B de bola. Legal? Zero trauma? Gostaram da questão? Então, simbora. Próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Tudo questão da Unesp. Essa daí caiu até no TJ São Paulo. Essa questãozinha que eu vou resolver agora. Tudo questões da banca. E você não pode dar mole. Basta você seguir o método. Essa daqui é bem tranquila. Sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. E sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparando, comparado, perdão, ao preço P, o preço final de venda do produto aumentou. Pessoal, CVM neles. Tivemos aqui um aumento de 15%, seguido de um desconto de quanto? De 10%. Aumentos e descontos sucessivos, CVM neles. Então, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Fazer a continha. Está aqui. Vou fazer a continha. Mais 15 com menos 10. Vai dar mais 5. Olha como é fácil. Fez a continha, volto uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico. Então, vai ficar aqui. 1,5 vezes menos 1. Vai dar menos 1,5. Agora, o fatality, para correr para o abraço. Mais 5 com menos 1,5. Vai dar mais 3,5. Então, qual é a jogada aqui? Um aumento de 15, seguido de um desconto de 10, equivale a um único aumento de quanto? De 3,5. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra E. É de eu vou passar no meu concurso. Legal? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar. Olha aí. Em um concurso para a escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. E a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Em porcentagem, quando o probleminha não fala nada, a gente vai supor, geralmente, há uma suposição. A gente vai supor que o valor inicial é 100. Apenas para facilitar o cálculo. Tá legal? A gente vai supor que o valor é 100. Então, qual foi o total de candidatos? Quantos candidatos foram inscritos? 100. Então, se ele não falar nada, você vai supor que é 100. Legal. Desses 100, olha o que aconteceu. Aí eu vou aplicar aqui a técnica das ramificações. Olha o que aconteceu. 40% foram eliminados em língua portuguesa. Então, 40% de quanto? De 100. Então, 40% de 100, sabemos que vai dar 40. Então, de 100, 40 foram eliminados em língua portuguesa. Então, restou, restaram, quantos inscritos? 100 menos 40, que vai dar quanto? 60. Então, de 100 inscritos, 40 foram reprovados em língua portuguesa. Se 40 foram reprovados em língua portuguesa, vem tranquilo. Fica nervoso, não. Com esse olhão aí, olho de Tandera, não fica assim, não. Vem tranquilo. Só pensar, 40 língua portuguesa. Então, restaram quantos? Se 40 ficaram em língua portuguesa, restaram 60. Agora, desses 60, 40 foram eliminados em conhecimentos em direito. Então, 40% de 60 foram eliminados em conhecimentos de direito. Opa, quem tem 10 tem tudo, né? Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Por que eu estou achando 10%? Porque se eu tenho 10, eu tenho 40. 40% é 4 vezes esse valor. Então, vai ser 4 vezes 6. Quanto é que dá 4 vezes 6? 24. Aí, pessoal, tudo lindo. Quantos candidatos foram eliminados nessas duas provas, né? Ó, eliminados. Levando em consideração essas duas provas. Seria 40 mais 24. 40 mais 24 vai dar 64. Em relação ao total, isso corresponde quanto? Percentualmente falando. Precisa fazer regra de 3? Não. 64 em relação a 100 corresponde a 64%. Então, levando em consideração essas duas provas, 64% dos candidatos inscritos foram eliminados. Então, olhando ali o gabarito. O gabarito seria a letra C, de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu nem acredito que essa aula acabou. Que pena, Marcão, que essa aula acabou. É isso aí. Mas não vá embora. Porque eu tenho dois recadinhos mega, ultra importantes para você. O primeiro recadinho é sobre o curso. Você que está se preparando para o TJ São Paulo e quer antecipar os seus estudos, fazer o certo, né? Não adianta você esperar sair o concurso para você igual um louco ali, né? Enfim, isso geralmente não dá certo. Cara que tem uma base, tudo bem. Mas a galera da... a zona da confusão que eu falo, né? Que é a maioria. E a galera que trabalha, que fez um ensino fundamental e médio, pô, bem ruim. Cara, essa galera tem que começar o quanto antes. E aqui está a solução para você. Se você tem um sonho de trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cara, esse é o curso. É um dos melhores cursos que nós temos no site, tá? E esse curso, ele está com quatro bônus, tá legal? E com certeza vai te levar para um outro nível. E a matemática e o raciocínio lógico não será mais um problema para você. Ficou interessado? Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior. Não vou te prender muito não. É com você. A gente te dá o caminho. O caminho é esse daqui. Agora é com você. O preço mega acessível. E agora é contigo. Tá interessado? Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando agora aí o celular dele, o número do WhatsApp dele, para você entrar em contato. Você que está assistindo depois da estreia, deixamos tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você olhar aqui na descrição do vídeo que você vai ver o WhatsApp, material, está tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, está aí. Se você estiver interessado, entre em contato com o Júnior. Legal? Agora, eu vou te fazer um convite. Um convite. Olha que legal. Eu vou te fazer agora um convite. Estou te fazendo agora um convite. Beleza. Você quer aprender matemática de uma forma rápida e simples? Quer bater o olho na questão e já saber o que o enunciado está dizendo? Cara, já quer ter aquele... Já saber o que é e fazer aquela questão de uma forma rápida e simples? Cara, seus problemas acabaram. É isso aí. A gente tem a solução para isso. Vou te fazer um convite. Do dia. Anota aí. Anota aí. Para você bater o olho e já resolver, já saber o que a questão está pedindo. Se você quer essa agilidade, cara, anota aí. Do dia 28 do 9 ao dia 5 do 10 vai rolar a semana da matemática e do raciocínio lógico. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde vamos acabar de vez com o trauma que você tem desses assuntos. Quer participar? É muito simples. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando aí agora e fazer a sua inscrição. Basta você colocar o seu nome e o seu e-mail. Um abraço. Basta você colocar o seu nome e o seu e-mail. Um abraço. É muito fácil. Então, faça a sua inscrição e venha participar, porque vamos quebrar tudo e vamos acabar de vez com essa objeção, com esse medo, com esse pânico que você tem desses assuntos. Tanto da matemática quanto do raciocínio lógico. Legal? Te espero lá e eu quero que você participe. Então, clica aí e faça a sua inscrição. Não deixe de participar totalmente online, 100% online, 100% gratuito. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. Ah, Marcão, estou assistindo depois aqui. Pô, como é que eu falo com o Júnior? Estou perdidão, não estou conseguindo fazer aqui. Cara, está tudo na descrição do vídeo. Legal? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, não perca essa oportunidade. Assista, porque esse evento realmente vai mudar a história da sua vida. Legal? E se quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Arroba Marcão MPP. Para finalizar a nossa aula, sempre tem aquela mensagem marota, né? Está aqui, ó. A persistência é a irmã gêmea da excelência. Você não vai desistir. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Sabemos disso. Lágrimas vão rolar, desespero, é filho, é esposa, cara, é marido. É tudo indo contra, mas você vai manter ali. Por quê? Você quer mudar de vida. Você quer mudar de vida e você tem um propósito, cara. Você não vai esmorecer. Você não vai esmorecer. Dificuldades, cara, vai aparecer a todo momento. Mas você tem que estar firme ali na rocha. Você tem que estar firme. E seguir o seu propósito. E amadurecer a ideia. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Entendeu? Eu vou conseguir. O Marcão está lá. O Matemática para Passar está lá. Cara, vamos juntos. Você vai sair dessa. Eu tenho certeza. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai acontecer de um dia para o outro? Não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai. Vai ser sacrificante? Cara, muito. Mas no final vai valer a pena. Lembre-se. A persistência é a irmã gêmea da excelência. Legal? Espero de coração que vocês tenham gostado da aula. Cara, deixe um comentário aí no vídeo. Isso é muito importante para a gente. Um beijo no coração de todos. À noite tem mais uma aulinha aí do Renato. E Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal. Forte abraço.